Eu tenho um amigo Eu tenho um amigo Que é poderoso Seu nome é forte É maravilhoso Seu nome é Jesus O príncipe da paz Quanto mais eu busco a ele Cada vez eu quero mais Seu nome é Jesus O príncipe da paz Quanto mais eu busco a ele Cada vez eu quero mais Eu tenho um amigo Que sempre anda comigo Por onde eu vou Ele nunca me deixa sozinho Esse amigo é grande Fiel companheiro Entregou sua vida por mim Pelo mundo inteiro Seu nome é Jesus O príncipe da paz Quanto mais eu busco a ele Cada vez eu quero mais Seu nome é Jesus O príncipe da paz Quanto mais eu busco a ele E cada vez eu quero mais Eu tenho um amigo Que sempre ele anda comigo Por onde eu vou Ele nunca me deixa sozinho Este amigo Este amigo é um grande Este amigo é um grande Fiel companheiro Entregou sua vida Entregou sua vida por mim Pelo mundo inteiro Seu nome é Jesus Seu nome é Jesus O príncipe da paz Quanto mais eu busco a ele Cada vez eu quero mais Cada vez eu quero mais Seu nome é Jesus Cada vez eu quero mais Cada vez eu quero mais Eu quero mais Mas eu quero mais Ele nunca me deixa sozinho Que sempre eu quero mais